E hoje eu vou te ensinar a estampar uma linda eco bag para você presentear ou para você vender ela e fazer uma graninha super extra passo a passo para o completo iniciante então vem comigo Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Rick por aqui mais uma vez com mais um vídeo hoje eu vou ensinar vocês a pegar aquela eco bag de algodão cru e estampar ela de um jeito muito legal para você presentear ou para você fazer aquela graninha extra agora de fim de ano então se você já gostou da ideia vai ser uma estampa muito bonita, muito legal espero que vocês gostem muito eu já peço para você deixar o seu like lá no final do vídeo se você não gostar você dá o dislike, não tem problema, você tira o like mas é que se você não deixar o like agora você vai acabar esquecendo então deixa o like por favor, tá bom? e se você quiser também se inscreve aqui para que você possa receber as notificações para os nossos próximos vídeos, tá bom? sem mais enrolação queria convidar você para desde já ver comigo esse passo a passo gente, a aula está muito completa então assiste até o final que eu tenho certeza que você também vai conseguir produzir as suas eco bags aí, tá bom? vem comigo bom, alguns materiais que vamos usar na nossa eco bag de algodão cru um pratinho e um paninho a nossa tábua com cola permanente as nossas tintas um stencilzinho de gatinho e aí, estou mostrando um pincel, mas vamos usar alguns, tá? aí vamos pegar a nossa eco bag vamos inserir nela a nossa tabuinha com cola permanente que eu já mostrei no outro vídeo como é que faz se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu mostro mais uma vez para vocês vamos pegar o nosso pirezinho que também pode ser uma bandejinha de... daquela de isopor coloco um pouquinho de tinta vou pegar o meu stencilzinho para fazer o barrado, tá? então eu pego o meu stencilzinho uso ele ali de marcação faço ali, né? uma marquinha com a caneta aí depois mais um para a gente vai fazer tipo uma fitazinha, tá? eu estou usando aí, gente, o durex mas você pode usar a fita crepe que é até melhor minha fita crepe tinha acabado eu falei, ah, vou fazer com o durex mesmo aí eu pego o cabo do pincel dou uma esfregadinha em cima do durex para ele pegar e grudar bem e não vazar a tinta por baixo aí eu pego a minha tinta com o pincelzinho esse é um pincelzinho pituar e aí você vai pegar tira o excesso da tinta no paninho e faz movimentos circulares até cobrir toda a área depois dos movimentos circulares circulares, desculpa a gente tira o nosso durex olha que legal que já ficou o barradinho agora eu vou passar um durex na parte de baixo para evitar borrar e vou encaixar o meu estêncilzinho ali, ó bem no lugarzinho para fazer um barrado de gatinhos e patinhas vou pegar novamente o meu pincelzinho, né? vou pegar meu paninho ali vou tirar o excesso e vou fazer sempre movimentos circulares com esse pincelzinho que é o pituar se vocês quiserem saber o número e tudo mais do pincel deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo mostrando para vocês tudo isso, tá bom? aí, ó vou tirar o meu estêncilzinho vou passar ele para frente encaixando o último gatinho e a última patinha ali, ó e aí é como se eu... é só para marcar o local, ó aí eu já jogo ali o meu durex para frente também colo bem coladinho para ele não sair do lugar e sigo com meus movimentos circulares ó vou circulando, olha só sempre com pouquinha tinta, gente tinta menos é mais, tá bom? usa pouquinha tinta se precisar faz mais uma demão mas usa pouquinho porque senão ele borra vou fazer isso mais uma vez jogando o estêncilzinho mais uma vez para frente até encaixar ali o restinho do barrado e aí como é que ficou o barrado agora eu vou uma dica muito legal vou pegar um pedacinho de papelão, né? um papel um pouquinho mais grossinho e aí o que eu estou fazendo aí? vou passar várias fitas durex nele para deixar ele mais duro um pouquinho assim e para deixar ele também impermeável porque a tinta é base d'água para a gente não perder esse estêncil depois olha que legal que eu vou fazer eu tiro ali o restante vou pegar o meu estêncilzinho e vou marcar um gatinho porque vocês vão entender já já, gente o que vai acontecer se liga olha só que legal faço ali vi mais ou menos o tamanho do gatinho é só para marcar o tamanho do gatinho eu vou dobrar o meu papelzinho no meio do gatinho tem que ser bem no meinho, tá, gente? ó dobro com capricho ali metade do gatinho fica de um lado e outra metade fica do outro e aí eu vou desenhar metade de um coração e vou vir cortar com a tesoura ah, gente, essa dica vale o like, hein? fala sério olha só que legal aí, ó vou cortar o coração certinho a metade ali que eu desenhei gente, desenhar um coração é fácil, né? metade facinho, ó e aí fiz um coraçãozinho agora olha que legal olha que bacana isso vou pegar a minha tinta vermelha um pouquinho só e vou usar o meu estêncil de coração que eu acabei de fazer peguei um pincel um pouquinho maior para facilitar porque é uma área maior, né? e, ó vou fazendo movimentos circulares e tá pronto o nosso primeiro segundo terceiro coração, ó só com movimentos circulares ó e aí vou fazer vários coraçõezinhos olha só que legal aí vou ali para o outro lado vou fazer mais um e fechou aí os corações olha que legal agora vou isolar um gatinho só um gatinho do meu estêncil pequenininho, ó tá vendo? que eu tô fazendo com durex pode ser que eu fita crepe, tá gente? isolei para não ter perigo de eu passar tinta onde não é para passar isolei só um gatinho, ó agora eu vou colocar esse gatinho que eu isolei em cima do coração e vou pegar a tinta preta, ó movimentos circulares vou encher de gatinho dentro dos corações olha que legal essa ecobag eu fiz, né? mostrando o gatinho preto ela é uma ecobag temática sobre gato preto e olha o que eu fiz no final eu deixei um gatinho fora do coração um gatinho rebelde ali você tá curtindo? tá conseguindo entender direitinho como é que a gente faz? como é que faz para estampar essa ecobag? queria dizer para você que eu tenho um ebook com 100 imagens prontas para você estampar ecobag para você pintar em tela para você colocar na superfície que você achar mais conveniente para você vender para você decorar sua casa tá bom? vou deixar o link aqui na descrição se você quiser é só chegar junto tá bom? vamos continuar aqui a nossa aula e agora a gente vai isolar uma patinha porque a gente vai colocar várias patinhas no meio dos corações olha só que legal que vai ficar que bonitinho que vai ficar todo delicadinho olha só que bacana e aí a gente enche de patinhas olha que lindo que ficou sempre no movimento circular e agora a gente vai puxar a nossa tabuinha um pouquinho para cima e vamos pegar o nosso carbono amarelo e vamos escrever uma frase bem legal referente ao gato preto olha só que legal que legal só que não coloquei o carbono do lado errado e não passou nada vamos de novo vamos começar tudo de novo coloca o carbono do lado certo e seguimos em frente agora sim olha só como é que ficou tá lá a nossa frase agora eu vou pegar a nossa caneta de pintura em tecido e vamos lá passar a caneta em cima dos inscritos que nós fizemos e a nossa eco bag ficou assim ó gente você não deixou seu like até agora deixa aí vai porque valeu muito a pena dá uma olhada como é que ficou a nossa eco bag prontinha gente nossa eco bag ficou linda né gente se você quer utilizar essa eco bag produzir pra vender eu vou te ajudar vou deixar aqui pra vocês uma sequência de stores de modelos de stores pra você lançar lá no instagram que vai engajar muito e que vai te ajudar a vender pra caramba você quer? então vou deixar essa sequência aqui pra você deixa aqui nos comentários pra mim escrito assim Henrique eu quero a sequência de stores que eu vou mandar pra você essa sequência a gente vai combinar eu te envio beleza? pra você poder produzir a sua eco bag e lançar lá nos seus stores do instagram e poder vender pra caramba tá bom? gente muito obrigado até o próximo vídeo valeu tamo junto